Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalho. Vamos aos destaques. Rádio Nossa Cidade Programação de Natal de Uberlândia segue com Banda Municipal, Janelas Encantadas e Feira de Cultura. DEMAI deve fechar 2023 com um novo recorde da coleta seletiva em Uberlândia. E ainda, Prefeitura apresenta diagnóstico situacional da criança e do adolescente em Uberlândia. É hora de ficar bem informado com a rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A programação de Natal de Uberlândia continua. Na manhã desta sexta-feira, a Banda Municipal apresentou o tradicional concerto de Natal no Centro Administrativo Municipal. Na segunda, a banda vai para a Praça do Rosário com a apresentação às sete da noite e retorna ao Centro Administrativo na próxima quarta, dia 20, para concerto às quatro da tarde. Hoje, às cinco da tarde, começa a última edição do ano da Feira de Cultura. Durante três dias, mais de cem expositores estarão no Centro Municipal de Cultura. Até domingo, o espaço ainda conta com praça de alimentação e apresentações culturais, como o Encontro de Folia de Reis, que acontece neste sábado, às duas da tarde. A entrada é gratuita. Hoje também, só que a partir das sete e meia da noite, tem o tradicional concerto natalino, Janelas Encantadas. A Prefeitura de Uberlândia é apoiadora desse evento, realizado na fachada da Escola Estadual de Uberlândia, a Escola Museu. Record na coleta seletiva. DMAI projeta que o volume de materiais recolhidos aumente em 10% até o final de 2023. A expectativa do Departamento Municipal de Água e Esgoto é fechar o ano com aproximadamente 4.350 toneladas de recicláveis coletados. Além disso, a coleta seletiva também avançou no que diz respeito à abrangência da população atendida, saltando de 85,7% em 2022 para 89,7% em 2023. Todo o material coletado pelo DMAI é destinado para cinco associações e uma cooperativa de catadores parceiros, onde recebem um tratamento adequado. Essa política alia solução ecológica para resíduos domésticos que podem ser reaproveitados com geração de emprego e renda para diversas famílias do município. Acesse a página do DMAI no portal da Prefeitura para saber mais sobre essa iniciativa. Mais uma boa notícia para a saúde de Uberlândia. A ampliação do Hospital Municipal está quase pronta. Esta é a nova área de obstetrícia para a realização de partos. A ala da família já está pronta. Os equipamentos já foram comprados e o novo tomógrafo será instalado. E aqui na Uai Resort, as obras de reforma e ampliação também avançam, com duas enfermarias e outras melhorias concluídas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social apresentou, na tarde de ontem, no Centro Administrativo Municipal, o diagnóstico situacional da criança e do adolescente em Uberlândia. O prefeito Odelmo Leão recebeu o documento elaborado pela Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente, NECA, por meio de acordo firmado com o município. O diagnóstico vai auxiliar no aprimoramento de políticas públicas em favor dos direitos da criança e do adolescente. Estão abertas as inscrições para a capacitação continuada da Vigilância Sanitária Municipal. Na última edição do ano, o treinamento irá abordar a comercialização de produtos naturais, chás, fitoterápicos e afins. A palestra acontece no dia 21 de dezembro, das 2h às 5h da tarde, de forma presencial e no formato online. As inscrições podem ser feitas na página da capacitação na plataforma Simpla. Mais informações estão na seção de notícias do Portal da Prefeitura em www.uberlândia.mg.gov.br. Chino de notícias! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.